Olá, voltei gente! Gente, tava com saudade, fazia tempo que eu não postava, né? Uma semana, o tempo passa, hein? Gente, hoje eu vou fazer um mini vídeo. Queria contar pra vocês um pouco de que a criança... Gente, só um instantinho, tem uma pessoa querendo subir aqui, tá? Vem cá, criança, vem cá. Vem cá. Ai, gente, olha quem quer ficar, quem quer aparecer hoje aqui, ó. Quem quer aparecer hoje, ó. Bom, gente, hoje eu vou contar um pouquinho da... Hoje eu vou contar um pouquinho de como eu era quando eu era criança. Gente, eu era meio machinho. Eu sempre fui uma criança machinho. Vocês olhem a minha carinha aqui, vocês podem até achar que eu sou uma menina feminina. Toda cuidadinha, que eu era fofinha desde criança. Não. As minhas amigas sempre falaram que eu sempre fui muito bruta, muito machinho. Então, assim, na escola eu aprontei demais, sabe? Eu sempre dei muito problema na escola pro papai. Tipo, não muito, mas... Não era melhor aluna, né? Peraí, gente, que tem outro querendo subir. Ai, sim. Continuando aqui. Agora, acho que as crianças vieram pra cá, ó. Quem quer ir pra participar do vídeo hoje. Mas, sim. Eu sempre fui meio machinho. Machinho como, Vicky? Cara, sério. Eu era daquela de brigar com o menino na escola. Sim. Gente, DR agora não, por favor, tá? Eu brigava com o menino na escola, gente. Uma vez teve uma história muito engraçada. Engraçada não, né? Porque saiu sangue, mas enfim. A minha amiga tava jogando, né? Não jogando, mas eu nem lembro como era a situação. Eu só sei que o meu colega quebrou o óculos dela. E ela começou a chorar, né? Porque o pai ia brigar e tudo. Ok. Fui lá tirar satisfação com ele, né? Fiquei, tem que pagar. Quebrou, pagou. Começamos a discutir eu e ele. Comecei a discutir eu e ele. Começou a discutir eu e ele. E pá! Sabe o que aconteceu? Foi que ele deu uma empurradinha nele de leve, né? Assim no peito dele. Pra defender minha amiga, que eu tenho esse defeito horrível. Até hoje nunca saiu em mim. Saiu de mim. Não em mim, né? Saiu de mim. Eu quero pegar a dor dos outros. Eu quero tentar ajudar os outros. E acabo me ferrando. Me prejudicando. Entendeu? Enfim. Isso é desde criança. Quem foi que eu ganhei? Eu ganhei um soco no meu nariz. Sim, gente. Eu levei um socão no meio do meu nariz. Porque o meu nariz começou a sangrar. Na quadra. Quem saiu chorando? Presente. Eu saí chorando, né? Enfim. Esse foi um dos fatos. Segundo fato que ocorreu em minha vida. Foi que estava eu super curtindo. Pra não dizer o contrário. Estava passeando. E aí, quando eu era criança. Os meninos me afacalhavam muito. O meu apelido era Pichula. Toquim de Amarra Jeg. Quem mais que eles me chamavam? Cordinha. Fofinha. E odiava. Quem não odiava, né? Era um bullying, né? Eu odiava. Então, o que eu fazia? Corria atrás deles pra bater neles. E numa dessas de correr e bater neles. A gente começou a brigar com um colega meu. Briguei, briguei, briguei. Ele me deu o chutão. E o que? Desloquei o que? Dedinho. Dedinho ficou deslocadinho. Aí, chamaram papos na escola. Chamaram papos na escola. Pois é. Ocorre que... Eu disse pro meu pai que eu estava andando. E estava havendo uma briga que estava acontecendo. E eu acabei dando de encontra numa árvore. Entendeu? E foi a árvore que torceu meu dedo. Ele é que deditou? Claro que não, né? Um dia, depois de 10 anos, eu contei a verdade pra ele. Que eu estava brigando com o menino. Porque eu fui o menino que torceu meu dedo. Outro fato importante frisar que... Eu sempre joguei futebol na escola. Eu odiava jogar os outros esportes. Vôlei, handebol. Por quê? Porque a bola passava por cima de mim. Então, tipo... Quem me conhece sabe que eu sou uma anãzinha. Deve ter o quê? 1,50 dor, mais ou menos. Então, eu odiava esses esportes. Eu não suportava. Sempre era uma bosta pra mim. Então, eu sempre jogava futebol. Eu sempre jogava futebol. Sempre adorava, né? Quebrar a canela dos outros. Sempre adorava brigar com os outros. Então, eu sempre fui meio assim. Briguentinha. E também tinha um outro apelido, né? Jambinho. Porque quando eu corro muito... Quando eu estou fazendo algum tipo de exercício físico. Eu fico, tipo, um vermelho. Rosa. E fica igual um jambo. É... Outro fato importante também. É que eu meti uma agulha no olho do meu avô. Querendo brincar de médica. Mas não aconteceu nada. Mas... Eu meti. Outro fato importante que eu tive também. Foi que uma vez o menino estava brigando comigo. Por causa de uma canetinha colorida. E aí... Sabe o que ele fez por causa da canetinha colorida? Ele que... Ele mordeu meu braço. Como eu não estava fazendo nada pra ele. Sabe o que eu tive que fazer? Porque eu tenho que revidar. Eu tinha que revidar. Eu não podia deixar isso impune. Sempre. Desde criança sempre sendo justa, certo? Mordir foi a testa dele. Quem foi chamado na escola? Papi Soberano. Foi assim. Mas ficou tudo bem. Porque eu falei pro papai que tinha mordido. E eu mordi ele de volta. Então o papai, tipo, me apoiou. Entendeu? Porque... Não foi porque eu era maldosa, não. Outro fato que aconteceu também. É que assim. Eu era muito travessa, sabe? E... Eu espero que nenhum professor do Rego Barros veja isso. Mas... Eu queria pedir perdão desde já. Pelo que aconteceu. Eu não sei se aconteceu um malefício na vida de alguém. Mas eu espero que não. Mas me perdoe desde já. Isso faz muito tempo. Já tá no mar do esquecimento. Jesus já me perdoou. Ok? Pois bem. A gente não queria ter aula de arte na nossa sala. Eu acho que eu era da quinta série, mais ou menos. E aí a gente voltou pro Gantt dentro do café do professor. E aí a gente não teve aula. Sim. Eu me arrependo disso. Não precisa ficar falando... Nossa! Meu Deus! Olha o que a Vitória fez! Eu era criança. Tá? Então pronto. A gente não teve aula. Tipo, a gente não sabe se foi por causa do Purgante. Mas... Não teve. Enfim, gente. Final das contas. Eu não era uma criancinha quieta. Tá? Acho que eu nunca era pra ficar quieta. Foi quando eu realmente era bebezinha. Acabava mal dizer que ela me botava lá no carrinho. Me botava pra assistir meus desenhos. Eu ficava lá super de boa. Super tranquila e tal. Ah, eu também tentei pegar na panela quente. Papai disse... Minha filha não pega e tá quente. Papai quer não pegar. Não pega e tá quente. Papai quer não pegar. Peguei. É, papai tá quente. Aí não peguei mais. Fui obediente. É. Ah, eu também já tentei fugir da escola. É, que às vezes eu não tinha paciência. Tipo... Isso já... Grande, gente. Desculpa. Às vezes eu não tinha paciência pra ficar na escola esperando, tipo, dar meio de 45. Aí eu queria fugir mais cedo. Aí eu pedi uns atestados lá. Me fazia de mamãe pra me liberar. Tipo, eu queria ir mais cedo. Não era pra curtir a vida. Era só pra vir pra casa. Até hoje eu tenho essa mania. Tipo, eu não preciso mais de atestado e nem de mamãe. Mas às vezes quando eu não tô mais afim de canalinha, eu pego minha mochilinha e venho para a minha casinha. Nunca fui de aprontar pra eu sair escondida de nada. Eu era tipo... Não, que eu me lembrei. Mas nunca fui. Cara, eu era uma criança de boa. Me falou assim, foi maravilhosa. Foi mais maravilhosa ainda porque eu tinha... Ai, gente. Não lembrei de outra coisa. Ai, meus amigos não suportavam brincar comigo. Porque eu sempre era meio bruta na porrada, né? Então elas também não suportavam brincar comigo por causa disso. Olha quem voltou, gente. Olha a minha maravilhinda. Ela é muito quietinha. Mas sim, gente. A minha infância foi muito maravilhosa, sabe? Com esses pequenos incidentes. Calma, criança. Calma. Calma. Com esses pequenos incidentes que aconteceu na minha vida. Pra eu aprender, né? Que um dia eu vou ter um filho. E esse filho pode ser que nem eu. E eu espero que não seja. Mas eu sempre fui meio brutinha mesmo. Dei um... Problemas no dei. Uma mordida eu dei na tese do menino. Né? Eu levei um soco na cara. Eu tive muitas brigas na escola. Papai sempre era chamado. Mas fora isso, eu tô aqui, tô viva. Sobrevivi a tudo isso. Não fui... Não fui impune ao negócio do café. Mas ficou no mar de esquecimento. Como eu já havia dito antes. Cara, se vocês tiverem alguma experiência quando vocês eram crianças. Que vocês queiram compartilhar comigo. Vou ficar muito feliz em saber que eu não era a única doida. Né? Assim, da escola. E eu nem... Isso nem é loucura. Né? Eu era uma criança comportada. Só um pouco machinho. Sempre brigando com o menino. Mas também, poxa. Eu ficava me zoando, né? Eu não gostava de ser zoada. Então, era normal. É normal. Mas se vocês tiverem algum tipo de lembrança que vocês também viveram na... Algum tipo de lembrança que vocês viveram quando vocês eram crianças. E aos meus amigos que lembraram dessas situações. Vocês podem comentar abaixo. Se vocês gostaram, cliquem em gostei. Se vocês não gostaram, também podem clicar no joinha pra baixo. Não tem problema não, tá gente? Como eu falei pra vocês. Eu só não vou no pedaço. Se não, tipo, tô aceitando tudo, tá? Se inscrevam no canal. E se vocês tiverem algum assunto legal que vocês queiram falar. Gente, por favor, me falem. Sério. Porque eu tô super aqui pra aceitar opiniões, tá bom? É isso. Beijo. Tchau.